Olá, eu sou Adriana, canal do TV. Hoje o vídeo é sobre curiosidade. Os nomes preferidos, os mais escolhidos em 2019 pelos alemães para meninas. Eu pesquisei, a fonte vai ser do rtl.de, o site da RTL. A RTL é uma televisão, é uma rede de televisão aqui na Alemanha e também tem um site. Então foi da site rtl.de. Super, hiper, fresquinho de 2019, tá? Então vamos lá, são 50 nomes, gente, então se preparem que o vídeo vai ser longo, mas eu acho interessante. Número 1, Ema, Ema com dois M's. Ema é um nome que eu não vejo muito não, mas pelo jeito vai ser o nome da nova geração aí. Número 2, Mia. Mia, eu tenho uma menina, uma filha de uma amiga minha que se chama Mia. 3, Hanna, com ou sem H, tanto faz, mas é com H, com ou sem H no final, né? Mas é H-A-N-N-A-H ou H-A-N-N-A sem H. Hanna, a gente fala Hanna, né? 4, Emília. Emília, nome, né? Aí no Brasil é um nome meio em desuso, mas tem também Emília no Brasil. Número 5, Lina. Lina? Bom, eu não conheço nenhuma Lina, mas... Número 6, Mila. Mila é um nome também que tem no Brasil. Eu tinha uma conhecida minha quando eu era pequena que se chamava Mila. E ela fazia ginástica comigo. 7, Léa com ou sem H. Léa, L-E-A, né? Léa com ou sem H. 8, Sofia com F e Sofia com PH. Conheço uma Sofia aqui, que mora aqui na Alemanha, que é brasileira e que se chama Sofia. 9, Émilie. Émilie com Y ou Émilie com I-E. 10, Marie. Marie, Marie. R-I-E, Marie. 11, Matilda. Matilda, desculpem as Matildas, mas Matilda pra mim lembra um pouco daqueles comediantes, sabe? Tipo, aquele nome de personagem em comédia no Didi, Mocó, sei lá. Matilda me lembra uma coisa assim. Matilda com ou sem H. Charlotte, número 12. Charlotte. Desculpem a Charlotte, mas parece o nome de cachorro, né? Luísa. Luísa com ou sem O. Louisa ou Luísa. Frida com I e Oda ou só Frida com I, né? Tanto faz. Clara com C e com K. 16, Ela com dois L's. 17, Ana com dois N's. Minha irmã se chama Ana, Ana Paula, mas é com um N só. 18, Lena. Lena, inclusive, é o nome de uma cantora alemã que faz muito sucesso aqui. 19, Johanna. O J aqui a gente fala Jô, né? Jôte. O J não é J, é Jôte, né? Então, Jôte, seria Joana, mas se fala em alemão Johanna, porque é com H e dois N's. Então, é J-O-H-A-N-N-A, mas a gente fala Johanna. 20, Amélie. Amélie. Lembra a Amélie Poulin, a atriz francesa Amélie Poulin? E eu tenho uma amiga que tem uma filhinha chamada Amélie. Ela é brasileira, casou com alemão e ela colocou o nome da filhinha dela de Amélie. Talvez ela saiba dessa tendência de nome aí. Número 21, Leni. Número 22, Leonie. Nunca vi. Número 23, Lia. Lia com H ou Lia com Y? Tanto faz. Os três estão aí. 24, Sophie ou Sophie com F, né? Sophie com PH ou Sophie. Número 25, Ida. Número 26, Maia ou Maia com Y? Ou com J ou com Y? Porque aqui na Alemanha, como eu falei, o J é J. Então, Maia, se escreve Maia com J, mas se fala Maia, como se fosse um I, tá? Ou Y. 27, Nelly ou Nili com dois L's? Dois E, desculpa. Nelly, N-E-L-E ou N-E-E-L-E. Lara, 28, eu conheço uma Lara, filha da minha madrinha, que mora aí no Brasil. 29, Laura. Laura, uma filha de uma amiga minha brasileira que é casada com alemão. Ela colocou Laura. Ela nasceu aqui na Alemanha e ela colocou o nome de Laura. Está também na tendência aí. 30, Lili, também é filha de uma amiga minha alemã. Se chama Lili. Lili com dois L's ou Lili e Y ou Willi com dois L's e I? Greta, aí a Greta Thunberg, sueca, ativista. Então, Greta também está na moda aqui na Alemanha. 32, Lota com dois T's. Essa deve ser a mulher do Loto, da Loto. Loto, Lota, né? Lota. 33, Sara com H ou Sara sem H. Minha prima se chama Sara aí no Brasil. 34, Elisa. 35, Pia. Eita, peraí que eu vou ali na pia. Vai o quê no banheiro? Não, na pia. Minha amiga pia. 36, Iuna ou Iuna com Y ou com J. 37, Paula. Muito comum, né? Eu tenho amiga chamada Paula, tenho minha irmã se chamando a Paula. 38, Elina. Nunca vi. 39, Helena com 100H. Gente, Helena sem H aqui na Alemanha. 40, Louise com U, I, S. É ou Louise. 41, Maria. Sim, Maria é muito comum, tá? Na Alemanha. Maria eu conheço, conheço, já ouvi bastante alemães chamadas Maria. 42, Melina. Eu achei bonito, Melina. 43, Alina. 44, Nora. Conheço uma Nora que é da Colômbia. Engraçado, ela mora aqui, mas é da Colômbia e se chama Nora. 45, Victoria com C ou Victoria com K. 46, Mara ou Mara com H no final. 47, Mira. É o apelido da minha mãe, Mira. 48, Lisa. 49, Pauline. Conheço uma Pauline. 50, Marlene. Marlene. Beijo, tia Marlene. Minha tia se chama Marlene aí no Brasil. E Marlene é o quinquagésimo nome que está na tendência aqui em 2019 pelos alemães. Um dos nomes preferidos. Gente, e aí? Vocês gostaram dos nomes? Qual o nome que vocês mais gostaram? Vocês conhecem pessoas aí no Brasil com esses nomes? Com certeza. Tem muitos nomes aqui que são comuns no Brasil, né? Não que sejam de origem brasileira necessariamente, mas são comuns no Brasil. E aí? Qual o nome que vocês mais gostaram? Qual o nome que vocês escolheriam aí se vocês morassem aqui na Alemanha? Ou talvez vocês de repente querem aí para o filho de vocês aí no Brasil? Para a filha de vocês no Brasil? Quem sabe um nome alemão? Quem sabe um nome na tendência? Não necessariamente de origem alemão, mas com a tendência alemã. Então, se vocês gostaram, então escrevam aí, comentem aí os que vocês acharam feios também, tá bom? E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei interessante. Foi por acaso que eu tive essa ideia de escrever os nomes. Eu fiquei curiosa para saber os nomes na tendência de 2019. E resolvi compartilhar com vocês. Se vocês gostaram, deem um like aí, compartilhem. Beijo e até o próximo vídeo. E como vocês sabem, aqui é uma caixinha de surpresa. Cada hora eu trago uma história diferente, um assunto diferente. Os temas aqui são completamente misturados, tá? Mas para quem está chegando agora no canal e não pensa que eu só falo de moda, ou só falo de turismo, ou só falo de, sei lá. Não, gente. Eu falo de absolutamente tudo nesse canal que tem a ver aqui com a Alemanha, ou com a Europa. Não necessariamente só a Alemanha, mas a minha vida aqui na Europa. E tudo que é curioso eu estou trazendo para cá. Beijo e até o próximo vídeo. E deem sugestões que eu adoro. Podem fazer perguntas e pedidos, tá? Que eu amo. Nem sempre eu atendo rápido, mas eu tento atender o mais rápido possível, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.